Entrou em vigor na semana passada a lei que isenta motoristas que moram em cidades com pedágio de pagarem a tarifa. Porém, ainda falta a regulamentação. Mayara Gastim tem as informações. É isso mesmo. A lei entrou em vigor na semana passada, mas ainda aguarda a regulamentação para poder ser aplicada. Fato que só deve acontecer no ano que vem com o novo governo. Mas ainda é só uma hipótese, já que não existe prazo para tal. A norma concede a isenção do pagamento do pedágio na RJ116 aos motoristas que moram ou trabalham nos municípios onde se localizam as quatro estações de cobrança. São elas Itaboraí, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Cordeiro. A lei, porém, só beneficia as vias estaduais, vias expressas e vias federais, como a Via Dutra e a Ponte Rio-Niterói, a norma não será aplicada. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Mayara. Obrigada. Obrigada. Obrigada.